Off-White, uma cor, uma tonalidade, não é preto, não é branco. A pedido de vocês eu comecei a pesquisar sobre essa marca de luxo e descobri um cara sensacional, Virgil Abloh. E é sobre ele e sobre a plataforma chamada Off-White que ele lançou em 2012 que hoje eu vou falar para vocês aqui no Descomplicando a Moda. Bora descomplicar? Aproveita, se inscreve, se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho. Badala aí, Yogi! Já deixa o seu like ou pelo menos não esquece de deixar o like no final que é muito importante para mim e para o YouTube, né? Faz toda a diferença. Se inscreve, compartilhe. A gente precisa muito ver que o canal está crescendo. Virgil Abloh. Filho de imigrantes de Gana. Os pais saíram de Gana, foram para os Estados Unidos tentar a vida porque acreditavam que lá eles conseguiriam uma vida melhor para todos. E aí Virgil nasce em Chicago e frequenta a escola americana. De novo, o pai esperava que ele fosse ter melhores oportunidades e que pudesse conseguir um trabalho que o pai julgasse decente. E assim ele foi parar na Universidade de Engenharia, Engenharia Civil. Mais tarde, um Master's em Arquitetura. No meio do tempo, assim, naquelas horas de relax, desde a high school, ou seja, o ensino médio, ele já pagava de DJ nas festas. Presta atenção, olha o que ele fazia. Fez Engenharia, fez Arquitetura, pagava de DJ. Sua adolescência? Shopping Center. Ele fala que ele lembra de coisas do Ralph Lauren, coisas do Tommy Hilfiger, aquela coisa de tênis branco. Todo esse momento dos anos 80. Afinal, ele nasceu nos anos 80. Hoje ele é casado, tem filhos e deixa sua vida privada de lado para trabalhar mesmo e forte nas mídias sociais. Sim, todo mundo comenta e é incrível. Qualquer entrevista que você vê, tá ouviu de lá. Alguém tá fazendo uma pergunta, ele tá. Ah, tá aqui. De boa. E ele responde, sabe por quê? Porque ele acredita que a cabeça dele, a mentalidade dele tem 17 anos. Sim, ele se diz um millennial, que ele tem 17 anos e que o mundo dele, ele, ó, tá falando com todo mundo pela internet. De fato, ele abriu uma loja temporária, uma vez em Milão, ele encontrou com a arquiteta, fechou lá tudo que ele queria que fosse feito, como ele pensava que ia ser a loja e passou os meses só no WhatsApp com ela. Quando eles se encontraram de novo, na inauguração da loja. Esse é o Virgil, ele faz mil coisas ao mesmo tempo. Agora, vamos uns dados. Ele diz que, ah, em especial, no trabalho, ele não é desses caras que ficam atrás da mesa, não. Ele não tem uma mesa. Ele não tem uma escrivaninha. Ele não fica dirigindo o carro, porque no carro ele já vai trabalhando. Ele é capaz de começar uma coisa aqui, pegar em Nova, vamos dizer, começar uma coisa em Nova York, chega no final da tarde, pega um voo, vai para Chicago, chega e resolve alguma coisa em Chicago. Ele é conhecido por viajar muito. Em um ano ele viaja, tipo, 320 dias do ano ele está viajando. E, além disso, ele, quando ele tem de viajar e pagar suas próprias passagens, ele só viaja de econômica, tá? Rapaz esperto, se é para ele pagar, vai de econômica. Mas aposto que, se for para Louis Vuitton pagar, ele vai de primeira classe, porque esse ano, aliás, ano passado, ele assumiu a direção criativa da Louis Vuitton masculina. Uma coisa inédita. Vamos aos dados. Ele diz o seguinte, Off-White não é preto, Off-White não é branco, mas Off-White é uma cor. E aí ele diz que ele começou a perceber essa coisa de Off-White quando ele entrou numa crise com cor. E o mais bacana que ele descobriu ao longo dos anos é que se simplesmente ele escreve White, não precisa nem ser em branco. E aí é uma grande sacação. Você pode achar meio bobo, mas não deixa de ter conceito. Aliás, o que esse cara tem é conceito. Tudo que envolve as criações do Virgil Abloh tem a ver com conceito. E ele vai buscar, não é, ah, pensei. Não. Ele realmente estuda, analisa, porque ele diz que aquilo que não tem fundamento não se sustenta. E ele diz que isso ele traz da faculdade de engenharia. A musa de Virgil Abloh, Shannon, sua mulher que ele conheceu ainda na escola, na época do ensino médio. Sua mãe, uma costureira que ensinou para ele os primeiros passos, alguns segredos do corte e costura, que não se enganem. ele sabe o que faz. Da adolescência cheia de Air Jordans, skateboard, uma verdadeira admiração por essa coisa de streetwear e a galera do skate, Virgil continuou com a coisa de DJ. De fato, ele toca até hoje. Ele tocou no Coachella desse ano de 2019. ele realmente não faz para se exibir, ele faz que ele curte. E foi esse mundo de DJ que fez ele, com que ele conhecesse Kanye West. Kanye pediu para ele organizar a capa de um disco, porque ele já era formado naquela combinação que eu falei. Engenharia Civil e depois um mestrado em Arquitetura. Para falar em Arquitetura, ele contou que uma vez ele estava em uma sala de aula e aí o professor chegou e falou assim, olha, aqui eu vou logo falando, vocês estão nessa sala, mas dessa sala aqui, poucos serão os arquitetos que vão se formar, que vão construir um edifício. Aqui, não vão, ele falou, não vão construir edifício, ele falou, pô, então é para mim, que eu não estou querendo, não queria mesmo construir edifício. Aí ele falou, que aquilo, pô, então o que o arquiteto faz, né, se não vai construir edifício. E um outro professor, que foi bem daqueles, assim, quando eu falo que bullying de professor é perigoso, o professor virou e falou assim, você não tem o DNA certo. Oi? Porque ele era negro? Foi mais ou menos por aí. Aí ele foi e falou assim, é, realmente, eu entendi que arte era alguma coisa que o professor estava querendo dizer que era distante. Para mim, na realidade, parecia um prêmio, algo de coisa de gente rica. E aí ele se matriculou na matéria e foi aprender sobre arte. Adorou, descobriu a Renascença, descobriu as obras de Caravaggio com o chiaro e escuro. Como ele diz, todo mundo já pintava até chegar a Caravaggio, mas foi Caravaggio, cara, que começou a fazer aquele jogo de claro e escuro e que mudou totalmente a pintura. Ele falou, poxa, então pode a qualquer momento chegar alguém que, pá, muda tudo. E aí ele descobriu arquitetos como Miss Van der Rohe, Remco Haas, que ele adora, e assim ele foi trabalhando essa percepção dele que tem muito a ver com construção, construção com base, com fundamento e estética. ele fala até hoje que ele gosta de, sempre que ele pensa uma coleção, todo ano ele vai a uma certa obra de arquitetura e vê a coleção dele passar. E aí ele fotografa livros, alguns livros ele ainda nem editou, de 500 folhas, umas coisas assim. Aliás, ele considera os desfiles dele como documentários. Ele sempre tem essa percepção como se ele estivesse registrando um testemunho do nosso tempo. Tem uma coisa aqui bem interessante que Virgil Ablau escreveu em um blog em 2007. Eu sou tudo sobre vencer essa nova era de designers que estão se tornando novas estrelas do rock. Ele escreveu isso no blog The Brilliance em 2007. Passada mais de uma década e não é isso que ele é? Hoje em dia ele é tratado tipo um designer estrela de rock e é isso mesmo. Mas a gente não pode esquecer que Virgil Ablau fez um estágio na Fendi junto com Kanye West e em 2009 quando eles foram trainees foram estagiários na Fendi eles resolveram ir para a semana deixa eu ver se é isso mesmo que é muito sensacional isso eles foram para a semana de moda de Paris o Kanye entrou em contato e naquela semana de moda de 2009 eles conseguiram ir a 60% dos shows da semana de moda de Paris como o Côme de Garçom então eles ficaram maravilhados e uma coisa muito importante para a gente se tocar nessa situação é que até então negros americanos frequentavam as passarelas frequentavam os desfiles de moda negros em especial como modelos não como convidados foi Kanye West que abriu essa porta da frente e todo mundo entrou como convidado e até a Naomi Campbell reconhece isso e fala pô você foi o cara que falou pela gente e isso deu assim uma mudança de conceito muito grande deu uma mudança de referência foi nesse momento e ele começou a reparar e todo mundo achava ah esses caras mas quando ele começava a conversar ele sabia o que ele estava falando e ele falava com embasamento só aquela coisa assim peraí o buraco mais embaixo em 2009 saindo dos desfiles o Kanye West e o Virgil Oblaw são fotografados por Tommy Tom aquele blogueiro que fazia a coisa acontecer só nisso as fotos rodam o mundo e eles viram os caras que estavam assim outstanding sobressaindo na semana de moda em 2010 o Virgil assume publicamente o papel de diretor criativo do Kanye West da Donda em 2011 o Oblaw vai dirigir o álbum do Kanye West que vai ter o design de Ricardo Tich que era o designer da Givenchy até quando ele saiu da Givenchy muita gente pensou dadas ligações que estavam acontecendo ali que fosse o Virgil Oblaw a assumir de Givenchy o que não aconteceu ele tem um olhar diferente sobre a moda e aí em 2012 ele vai e lança a Pyrex Vision ele tem uma visão e ele resolve lançar justamente falando dessa realidade de ser negro nesse mundo da moda especialmente no mundo do streetwear americano o que que ele faz ele desenha uma coleção na coleção quando a coleção está terminada ele fala putz esqueci do moletom e aí ele descobre que a Paulo Ralph Lauren estava para fechar e que estava vendendo umas blusas de rugby online o que que ele faz compra todas recebe todas pá aí ele até brinca que teve de comprar todas e isso foi um senhor investimento porque teve de comprar e pagar não é que esperar a entrega aí ele fala tá agora eu já tenho pelo menos rapidinho mandou imprimir em cima escrito Pyrex Pyrex eu acho que vocês vão lembrar Pyrex vocês sabem o que que é né gente pelo amor de Deus alô não mas eu tinha de perguntar então você sabe o que que é Pyrex hum tá mas escuta agora o que que vem espera até fora do gancho pra escutar ele escreveu Pyrex e colocou o número 23 porque ele dizia que para um adolescente negro nos subúrbios lá dos Estados Unidos só tinha duas formas de se atingir o sucesso ou você virava negociante de droga daí o Pyrex que é onde as pessoas esquentavam crack ou você jogava basquete daí o 23 que era o número do Michael Jordan então essa era a sacação que ninguém entende né a primeira vez que eu vi eu falei peraí hein por que que isso é tão interessante e aí ele fez todo um filminho pra lançar essa essa coleção usando usando grafite e que vai escreve escreve por cima em várias cores diferentes aí as pessoas sentam e levantam o 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 Foi uma grande sacação. Hoje em dia ele já diz que isso faz parte do passado, porque outra coisa que ele também se diz parte é dessa geração que está constantemente indo. Então fez, passou, está passado. Sabe aquelas coisas até meio versátil, né? É bem presente. Fiz, vai enxergar a coisa aqui. Fiz, está feito, passou. É bem isso. O mais engraçado é que quando ele falou assim, que ele olhou o negócio, a blusa, falou assim, agora, ah, 500 dólares. Aí alguém falou assim, mas por que você colocou 500 dólares que custava a blusa dessa? Achei. É. Mas não era caro? Ah, mas a pessoa tinha de querer. A pessoa tinha de querer? É. Ué, acabou, acabou. Essas sacações ele tem muito. Tudo bem. Bem, ele fecha a Pirex e lança em 2013, 2012, 2013 a Off-White. Off-White é uma marca? Não somente. Off-White é meio um tudo. É uma plataforma por onde o Virgil, uma plataforma de negócios por onde o Virgil Abloh se expressa. Com a Off-White, ele já fez colabs, colaborações com a Ikea, ele já fez colaborações com a própria Nike, ele já fez colaborações com a Kelly Miami Art Basel. Esse ano, ele vai fazer uma exposição no Museu de Chicago. Então, ele, por meio dela, ele continua sendo DJ. Por meio da Off-White, ele vai se comunicando com o público dele. Luxo, streetwear, arte, arquitetura, tudo, gente. Música, tudo, tudo e tudo junto. Não necessariamente junto e misturado. Mas todas essas frentes conversam entre si. De alguma forma, ele gosta muito de pegar coisas que já existem, com, ah, o cara colocou uma faixa de pedestre. Sim, mas você sabe o que é uma faixa de pedestre, né? Ah, ele colocou aquele negocinho do cordão de isolamento. E você logo identificou, né? Ah, mas ele cobrou 700 dólares. Você sabe até o preço. E esse é o lance que ele quer. Não necessariamente vender. Porque ele sabe que se tratando de um produto de luxo, não é pra todo mundo comprar. Mas ele quer que todo mundo lembre. Ele quer ser associado, porque ele acha que isso é o que fica. E que isso é o que inspira. Porque um cara, ele fala assim, ah, um garoto de 16 anos, vai bater o olho e falar assim, pô, o cara colocou um cordão de isolamento, fez um cinto. Então, eu também posso fazer alguma coisa. Ele acha que isso encoraja. E ele gosta muito desse design que já existe. Que já faz parte da nossa vida. Ele gosta de incorporar, trazer esse design e dar uma nova formatação pra ele. Em 2015, o Virgil Obló é indicado para o prêmio LVMH. Naquele ano, quem ganha é Jack Mousse e Marques Almeida. Mas só a indicação já vai lhe servir de um bom olhar da LVMH sobre seu trabalho. Não é à toa que em 2017, ele vai e entra, como eu já falei, diretor criativo da coleção masculina da Louis Vuitton. Mas antes disso, em 2016, ele abriu sua primeira loja. Nos Estados Unidos? Não. Em Tóquio. Ele tem uma loja em Tóquio e uma loja em Hong Kong. E a marca, ele abriu na Itália. Ele é assim. Ele acredita que nós somos globais. Lógico que ele vende em algumas lojas de departamento. Na loja de Hong Kong, ele queria algo completamente diferente. Aliás, ele acredita, ao contrário do que muita gente vê aí, porque afinal de contas, a gente vai ao shopping e vê essas lojas de marca. Em um shopping, já viu em todos, né? Eles prezam por ter, eles acham bom ter a mesma vitrine, ter o mesmo tamanho, estar com as mesmas coisas. Já o Virgil acredita o contrário. Ele acha que se você for a Hong Kong, você vai ter a experiência da loja dele em Hong Kong. Ó, a vião passando. Aí você vai pra Tóquio, você vai ter a experiência da loja dele em Tóquio. E umas sacações assim, toda vez, ele achou que Hong Kong era uma cidade urbana demais. E aí pra entrar na loja, um terço da loja é como se fosse uma selva tropical, pra ir fazendo aquela ambientação. Aí tem vegetação, tem barulho de passarinho, e coisa e tal. Aí de repente você entra na loja. Aí a loja é construção, aí tem barulho de construção. Martelo, tudo aquilo, aquela batistaca, com as roupas, e ele falou, as paredes servindo ao propósito para que elas foram construídas. Mostrar as roupas. Já na loja de Tóquio, ele pensou, você tá em Tóquio, o que você precisa, depois de tanto tempo, sentado e chegar numa cidade como Tóquio, rodar, você precisa de quê? Um bom Wi-Fi. Aí ele tem um Wi-Fi sensacional, gratuito. Aí ele pensou também, muita gente vem a Tóquio a trabalho. Então vamos dar uma cara de escritório. Aí a loja parece um escritório. Aí onde são os provadores, ele pensou, o que que tem em escritório assim, de porta, que dá pra algum lugar? Ah, escrito banheiro. Aí ele colocou em todos os provadores, escrito banheiro. Aí ele colocou a aguinha também. com o que você pode tomar água, como num escritório. Aí quando você puxa o copo plástico, tá escrito copo plástico. E muita gente carrega. Ele até comentou, que coisa mais sensacional pode acontecer numa loja, do que você entrar numa loja, ter um produto que você quer, e você pode roubar esse produto, porque ele não está à venda. Você usa e carrega. E todo mundo, quem é fã de Virgil Abloh, posta nas redes sociais, olha, eu estive lá, olha aqui. Aí mostra, plastic cup. Então são essas coisinhas, tipo o souvenir que você leva da loja, que ele conseguiu ir construindo. Isso é uma sacação muito grande. Aí ele conheceu um cara, que eu esqueci o nome, que é um designer fabuloso. Ele falou, pô, faz um tapete pra mim. Aí ele achou que o cara, eu vou fazer um showroom temporário, faz um tapete pra mim. Ele achou que o cara ia fazer o tapete design, né? Sabe o que o cara fez? Um tapete preto. No cantinho do tapete estava escrito, essa é a marca of white, do videoblog, coisa e tal, que comprou uma camisa e vendeu com 700% de lucro. Aí ele falou, pô, mas aí ele pensou por outro lado, né? O cara bateu o olho aqui e vai falar assim, pô, se esse cara ganha 700% de lucro, eu revender a marca dele, vou estar também numa boa. Esse é o Verdure of Law. Bom, hoje a off-white é posicionada junto com Burberry, Gucci, ou até mesmo junto com a Louis Vuitton, em termos de produto. O Virgil diz uma coisa, ele se descreve hoje em dia como existe um sistema de gravação que ele acredita que é a positividade e a mente aberta. Aquilo que eu falo muito com vocês, de sempre ter a mente aberta para receber empoderamento e a quebra dos estereótipos que refletem mais e mais como as pessoas veem o mundo. Bom, do ponto de vista das redes sociais, o Instagram do Verdure of Law é uma história de sucesso. Em termos de números, a gente tem a off-white com 2.7 milhões de followers e o Virgil, ele mesmo, com 1.4 milhões de followers. Se a gente for pensar em marcas, a gente tem Celine, que tem 840k. E por aí a gente vai. Burberry era uma das que mais tinham followers, seguidores. aí tudo dele nessa coisa de quebrar paradigmas, quebrar expectativas, ele tem essa coisa também, dessa ruptura a cada coleção. Primeiro ele fez uma coleção cheia de coisa que você logo identificava, como eu falei, da faixa de trânsito, da faixa de impedimento. E aí nessa última coleção dele, ele começou a postar uma série de fotos da Princesa Diana. Ninguém entendeu nada. O cara era louco com a Princesa Diana? Não e sim, mas não exatamente. O negócio é o seguinte, ele nasceu no ano que a Princesa Diana mais, que a Princesa Diana começou a aparecer e ser explorada na mídia. E a vida inteira dele, ele diz que ele teve a Princesa Diana como uma referência. e que ela representava exatamente o que ele considera que é uma mulher. Uma mulher pode estar vestida uma hora do dia com uma calça de ciclismo para ir malhar, um moletom tranquila, e mais tarde à noite estar com pérolas, um belíssimo vestido de noite, e que para ele a mulher é assim, que a mulher é a Princesa Diana, e ele queria que ela não caísse no esquecimento, ele queria marcar essa homenagem como mostrando ao mundo que a Princesa Diana foi um marco de uma época. E que ela era essa mulher flexível e versátil que inspirava a tantas pessoas. E aí o desfile fechou com a Naomi Campbell vestindo justamente uma bermuda ciclista que custa o valor de 295 libras. Meninos, depois vocês calculem e faz aquele para ver para a galera quanto era esse valor aí de cycling shorts. Bom, e aí ele diz ainda que quando ela morreu ela tinha a mesma idade que ele tem agora. Então, isso impactou demais. Para ele, o contemporâneo dita muito e é muito relevante. É o contemporâneo que vai marcar a época. Vamos falar um pouquinho de streetwear. Quando ele fala sobre streetwear, ele volta lá a toda a história do skate, toda a história das bandas, dos grupos. Acima de tudo, ele acredita que o streetwear comunicava a ideia de um grupo. E aí você tem aquela ideia que você tem aquela questão que a moda usa muito, que é você reforçar. E o streetwear tem isso em termos de estética. Ainda sobre streetwear, quando perguntam para ele ah tá, mas um streetwear que custa tão caro, como é isso? Um streetwear de luxo, ele fica meio oscilante entre o sim e o não. Mas a questão maior que ele sempre rebate é essa de servir como inspiração. E de novo, da capacidade que tem de pegar uma camiseta, um moletom e conseguir comunicar tão forte. Porém, atualmente, quando ele fala das coleções que ele desenvolve, ele fala também que decidir desfilar em Paris trouxe a marca dele uma grande mudança. Mais uma vez, é sempre sobre mudança. Uma grande mudança. Que foi o que? A mudança dos tecidos, a mudança do corte, a exigência com a modelagem. Que como eu falei lá atrás, não é que ele não tinha. Ele sabe o que ele faz. Uma coisa que eu queria bem ressaltar para vocês, essa ideia de que um objeto de todo dia é um objeto de arte, ele trouxe lá do Duchamp e ele sempre fala muito do Duchamp e mostra o urinol do Duchamp porque ele falou, cara, ele pegou uma peça do dia e transformou na obra de arte. Essa que é a grande sacação. Eu tenho de conseguir fazer isso também. Por isso que ele vai e coloca num par de botas, ele coloca essas foram feitas para andar. Ou ele vai e coloca, ah, ele fala também que o Nike que ele desenvolveu, um dos modelos que ele desenvolveu para Nike, que ele lembrou quando o Steve Jobs foi apresentar o Nano. Que ele estava falando do Nano não sei o que, aí de repente ele tira o Nano do quinto bolso, né, da calça, que é aquele menorzinho, pô, alguém tirar alguma coisa dali e aí deixa cair. Aí, tipo, ups, peguei. Sabe, todo mundo, talvez se ele fizesse assim ninguém olhasse, né, mas como caiu, então todos esses detalhes ele sempre está super atento. Como o detalhe da, da, da linha de cadeira e sofá que ele, que ele construiu. Tem um, parece que elas estão fora do prumo. E aí, o que você faz? Você dá aquela ajeitadinha, coloca um calço, né, e é isso que ele fez. Então, ele traz isso da arquitetura e da, da engenharia, que é justamente questionar e trabalhar toda essa parte do equilíbrio, do balancear as coisas, do medir como se faz. Sempre, sempre questionando, sempre indo em frente. Ele diz que as disciplinas hoje em dia, elas deveriam ser como foi na vida dele, para, para promover o encontro. E que ele é super contra as, as escolas, porque na realidade a criação das disciplinas, elas ditam serviços separados. Para alguns, o, o, o virtual block, o off-white, ele é simplesmente um agitador. Alguém que pega emprestado objetos dos jovens e transforma em alguma coisa maior e cria desejo para se vender caro. Não é moda. Mas, para outros, é justamente o comunicador dessa nova geração que, a gente não pode esquecer, a Gen Z só perde em quantidade para os baby boomers. Então, é uma geração com uma alta capacidade de consumo. E aí, ele fala que ele não quer ser um designer celebridade. Ele quer simplesmente ser. Ele pode entrar numa roda de celebridade e estar lá conversando. Mas, ele também é um cara que, apesar das pessoas terem duvidado tantíssimo, consegue, hoje, tranquilamente, levar uma conversa séria. E que, tudo por trás traz um conceito. E como ele diz, e é isso que eu tinha de falar, acho que termina por aqui. Ainda está aí? Não? Oi! É, eu terminei que nem o Verde Obró faz. Tem um monte de vídeo dele que você pode ver. Na Colúmbia, acho que em Harvard, dele falou em um monte de lugar. É, o cara é show de bola. Tá bom? Até o próximo vídeo. Não esquece, terça-feira, compartilha com os amigos. Um beijo. Tchau! Gente, não esquece de compartilhar com os amigos. Me diz aqui embaixo se você gostou ou não. O que você mais gosta no Off-White? O que você mais gostou sobre o Verde Obró? Eu vou realmente fazer que nem ele. É isso. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto